Cara, ele deu vontade de fazer uma loucura do caralho agora, peraí. Vá tomar no cu, caralho! Vamos, chama! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Guys, no início desse vídeo aqui só falando pra vocês que o profite foi insano. Em comemoração, eu vou estar sorteando essa Glock Gama Doppler pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Pra participar, basta você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar alguma coisa. Assiste o vídeo e comenta o que você quiser. Essa Glock tá valendo 360 reais. Passou dois dias que sai esse vídeo. É o sorteio dessa Glock Gama Doppler de 360 reais. Pra quem deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Tamo junto, segue o vídeo. Vamos fazer um negocinho aqui rapidão. Um. Oh, meu Deus! Ah, beleza. Um. Dois. Três. Os provébile bons tá vindo tudo agora, velho. Quatro. Por que que eu tô vendendo? Porque a gente tá na busca de outra parada, velho. Três. Quero dez. Quatro. Ah, se vier M9 eu pego. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Saulo, acabei de fazer igual você. Tirei M4 Blue Fósforo. Parabéns. Nossa. Pode, 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 pode. Não vou reclamar, velho. Quero dez skip red, mano. Parabéns pela Blue Fósforo, meu lindo! Dois. Não vou reclamar, não. Vou reclamar, não. Dois. Você gosta de esquipar green? Não! Três. Saulo, eu gastei quinze dólar e ganhei a Blue Fósforo. Caralho! Quatro. Cinco. Três. Porra! Ela não vou vender, não. Ela fica. Fazia tempo que nós não ganhávamos uma dez, hein, guys? Um. Ela fica, ela fica. Dois. Três. Três. Quatro. Não, ela fica na moral. Ela fica na moral. As luvinhas nós vendemos. Cinco. Seis. Saulo, pega uma anfíbio. Eu estou vendendo a minha no marketing. Sete. Uh! Fica também. Oh, meu Deus! Pô, tá dando bom pra caralho aqui, hein? Um. Dois. E eu ganhei outra luvinha. Peguei spoiler. Caralho! Entramos ou como? Com sorte na Saulo Mining. Eu só quero esquipar dez reds, velho. Dois. Uh! Três. Vai pra Invisible. Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Fica também essa daqui. Fica também, hein? Que agora eu estou cheatadinho, tá? Depois de esquipar um milhão de reds lá naquele aprimoramento da misera. Agora nós está como? Boladão. Eu estou até desistindo de ir na Night. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Uh! Beleza! Pô, irmão. E o pior... Tipo, o melhor, na verdade, né? Que não está vindo a Shadow. Não está vindo... Tipo, as luvas até que estão vindo. Mas a Shadow, que é a mais barata, não está vindo. Está vindo os bagulhos só a cabeça, velho. Uh! Guys, eu vou pra lá. Eu vou pra Night. Eu vou pra Night. Caralho, deu vontade de fazer uma loucura do caralho agora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vá tomar no cu, caralho! Vamos! Chama! Uh! Ah, guys! Agora esqueça tudo, velho. Eu vou nela. Eu vou nela, Night. Sem dó aqui. Bota no turbo e bota... Valeu! Falou! Fui! É Dragon Lore seguida de Night. Tá bom pra vocês? E uma faquinha pra mim. Não rola? Irmão, como que não rola? Eu já vou pegar um item grandão pra sortear pra vocês aqui, irmão. Vocês merecem pra caralho. Irmão, aqui eu não vou nem contar, irmão. Paga a hora que quiser. Paga a hora que quiser. Tô nem vendo. Paga. Calma. Então, eu vou pegar essa Night. Vou pegar esse M9. E, guys, nós temos saldo pra buscar a skin pro mês que vem inteiro, irmão. Essa Dragon Lore vem como? Veterana de guerra, eu acho, mano. Well Worn. Float 044. É praticamente float de veterana. Agora é só esperar chegar, irmão. Comprei os adesivos pra colar nessa Night. Já tá aqui na conta. Esse daqui vai ser o craft que nós vamos fazer na Night. The Last Dance. Quem lembra? FNX, Bolt, Sphere, Fallen, Vini. 10 Bugatti, 10 mil dólares em um clique. Por que eu fiz isso, velho? Eu emocionei. Caralho, eu tava me sentindo Highlander na parada. Eu sou foda, tá ligado? Mano, mas o bagulho, o arrependimento bateu insta, velho. Mas tá bom, né? Tá muito no lucro do mesmo jeito. Não vamos ficar pá, não. Ah, olha só. A M4 veio, mas o vendedor cancelou. Pra que fazer isso, vendedor? Essa Night não tá querendo vir, não, velho. Pô, os vendedores tão de sacanagem, né, velho? Pra quem não sabe, eu busquei essa Night aqui também e não veio. Agora há pouco. Tô quase desistindo de pegar essa porra, velho. Ó, solicitei de novo e aparentemente vai vir. Uma hora o vendedor vai acordar de tanta notificação. São vários diferentes, velho. Pô, não é possível que todos tão dormindo. Esses bandos de vagabundo que só vivem de CS. Não, ele tá acordado aí, ó. Chegou! Galagas, M4A1S Night. É a M4A1S mais cara do CS. Não é por conta da beleza dela que ela é a mais cara. Ela faz contrato de trocas para a Alp Dragon Lore. Ela é da coleção da Cobblestone. E sim, a M4A1S Night normal é mais cara do que a Souvenir. A Souvenir não é mais cara que a normal. Por quê? Porque a normal faz contrato pra Dragon Lore. A Souvenir, não. Então a Souvenir tá na casa dos 2 mil e poucos dólares. A normal tá na casa dos 3 mil e 600, 3 mil e 700 dólares. Vamos entrar aqui e vamos fazer o craft. Ah lá. Ela veio com float 0.03. Dentre as que estavam lá no site, todas eram 0.01. A nossa veio até um pouco pior, mas não tem importância. Qual ordem, guys? Fólen tem que tá aqui. Fólen atrás pra ver o nome quando estiver jogando. Fólen aqui? Aí a gente coloca o do Vini Tubarão Linguiça. Vini Tubarão Linguiça aqui? Acho que fica legal. Agora, Boltalha. A assinatura do Boltz tá tão fininha, né? Que nem dá pra ver direito. No Paint? Beleza. Do Fergode. Ó, agora a gente tem dois lugares. Aqui e aqui. Ver no bico? Ah, no bico não dá. Fica meme, pô. No bico fica meme. Dá pra mover. Dá pra mover e colocar tipo aqui assim, ó. Pra não ficar em cima desse detalhe. Esse pack ficou melhor, mano. Vamos ver ela lá dentro do jogo agora? Quero a opinião sincera se essa M4 vale ou não vale 3.600 dólares, guys. Dentro do jogo melhora. Dentro do jogo melhora muito. Esse pack os adesivos não ficaram tão legal. Acho que a gente exagerou em ter colocado 5 adesivos. Mas tá bom. Mano, preto e dourado. Não tem como falar que ela é feia, tá ligado? Dá pra você falar que você acha que essa M4 não tem a beleza de 3.500 dólares. Só que ela é um item de contrato, né? Então não tem que ter beleza. O valor dela tá no contrato. E ainda digo mais. Aí. Tem uma agregada. Um chaveiro ficou mais meme ainda? Que isso? Viajou? Mano, nós vai ter que bolar um craft melhor pra essa M4. Tem uns adesivos novos aí que deve dar pra bolar um craft maneiro. Eu acho que não ficou legal desse jeito. Desse jeito que tá, tá muito... A gente vai ter que melhorar essa M4. Tá poluída. Isso. Mas mais pra frente a gente melhora ela de algum jeito. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Block Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, essa skin vale 3.600 dólares. 20 mil reais. Mais 35%. Valor de skin 27 mil. Mano, deixa eu tentar pegar aqui também essa M9 Casey Hardened. Eu vou pegar ela pra sortear pra vocês. Vamos esperar ela chegar. De qualquer forma, vamos botar ela no sorteio do dia 26 do mês. Essa Dragon Lore aqui eu vou deixar ela quietinha. Essa M9 Gamadop é esse pá que eu pego nos próximos dias aí, velho. Depois eu vou ver o que dá a opção de troca aqui nela. Esse pá eu pego. Agora essa Dragon Lore eu vou deixar ela quietinha. Se nós conseguir aumentar esse saldo aqui, nós não mexe nela e pega ela. Agora se nós acabar perdendo um pouco, nós vende ela pra pegar item de sorteio diário. Porque a gente precisa deixar o mês de dezembro aí. A gente tá entrando em novembro. Na verdade, primeiro a gente precisa fechar o mês de novembro, né? Mano, eu vou aceitar sem nem ver. O jeito que ela vier tá ótimo. M9 Casey Hardened. Ela veio bem desgastada. Ela vale 5 mil reais. E vamos ver ela lá dentro do jogo. Ela vai pra sorteio pra vocês de qualquer forma. Ó, muito azul ela não veio não. Mas ela veio legal, uma M9, né? Não tem como ser feia. Vamos ver ela aqui dentro do jogo? Quem aceita de sorteio? Até que quando bate o sol nela, ela fica muito louca, né? 5 mil reais. A gente vai sortear ela aí em breve. Pra galera que usar o cupom PROFIT no CSGO.net. Que preencheu o formulário do sorteio. Tamo junto, meus lindos. Eu vou indo nessa. Um beijo do salão pra todos vocês. E fui! Tamo junto, hein? Herói! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho